E hoje de manhã um carro ficou preso pelo assoalho da BR-153 no perímetro urbano de Goiânia. O veículo era conduzido por um motorista de 86 anos que teve dificuldade em acessar a via lateral da rodovia. Com o auxílio de populares, os policiais rodoviários federais conseguiram retirar o veículo. O motorista conseguiu viagem, conseguiu seguir viagem, desculpa, e ninguém ficou ferido.